Olá pessoal, trazendo mais uma grande novidade aqui para vocês. Eu tenho certeza que essa novidade vai trazer mais conteúdo e com leveza. Mas olha só, não é nesse canal. O canal, o link está na descrição, mas entenda primeiro porque eu vou precisar da ajuda de vocês. Nós estamos iniciando agora o DP Podcast, um podcast voltado totalmente para o concurseiro. E nos comentários desse vídeo vai ser bacana até vocês sugerirem o que vocês querem, que a gente entrevista, a gente converse, troca ideia, traga um pouco dos detalhes dessa história. E eu estou falando um pouco sobre isso porque eu não vou fazer sozinho. Eu vou fazer com o meu grande amigo aqui do lado, meu grande amigo Ramon Dias, né Ramon? Fala galera, tudo bem? Eu sou Ramon, amigo do professor Diego Pureza há anos e eu vou estar aqui com a visão mais leiga do negócio. Não vou ter essa visão do direito. Sem a parte técnica. Sem a parte técnica. Estamos aqui para contar a história, dar risada, deixar o negócio um pouco mais leve para vocês aí. Exatamente, porque esse canal aqui é um canal mais técnico, né? Aulas de direito e tudo mais. O canal do podcast, link na descrição, esse canal é só para bate-papo com a galera que já passou no concurso público. E eu faço isso muito por conta de uma dor que eu tinha. Quando eu estudava para concurso, eu queria ouvir histórias de aprovados justamente para entender como que essas pessoas solucionaram alguns problemas que eu tinha na minha vida e eu não conseguia encontrar solução. E hoje fica muito mais fácil por meio desse canal. Você vai conseguir pegar insights, algumas histórias, pessoas que tinham problemas com os seus. E não só isso. Tudo com leveza, né? Em formato de entretenimento. E não é só isso, né, Ramon? Não é só a história da pessoa ter a aprovação, mas durante o carro. Sim, sim. Vai contar as histórias, os causos aí dos polícias, dos promotores, dos alunos que estão aí batendo cabeça e vai lá e aprende aqui e guerra ali. Então vai ter muita história engraçada. E eu estou aqui para tentar dar uma leveza, então, e transformar esse momento num momento de prazer para você que está estudando aí, né? Exatamente. Galera, tem pessoas. Eu sempre costumo classificar concurso dessa forma. Há pessoas que aprendem no amor e há pessoas que aprendem na dor. Tem gente que tem que quebrar a cara para aprender e corrigir o erro. Mas para aquelas pessoas que gostam de aprender com base em conselho ou conhecendo a história das outras pessoas, vai cair muito bem o podcast. Porque você vai saber como aquelas pessoas resolveram determinados problemas que às vezes você tem. E não só isso, o grande problema do concurseiro é não conhecer o desempenho da função que ele tem o sonho. E aqui contando as histórias do dia a dia. Por exemplo, quem quer ser policial? Conhecendo um pouco do operacional, o dia a dia, as histórias engraçadas, as histórias perigosas de outras pessoas. E as operações lá que eles fazem no seu dia a dia. Então é... É trazer o cara para a prática. Então é para isso que nós estamos surgindo agora com mais esse novo projeto. Mas vai ser num canal à parte. Então eu peço que vocês se inscrevam no canal. O link está na descrição. Ativem os sininhos. E a nossa primeira entrevista já vai ser na próxima segunda. A gente vai tentar sempre manter uma constância de vídeos já para ajudá-los. Já para ter esse compromisso na hora do almoço. Isso. E já vamos pedir para vocês. Deixem aqui nos comentários quem vocês querem que venham para cá. Deem sugestões. Que a gente está aguardando isso. A gente tem nossos convidados já. Mas a gente espera trazer quem vocês querem. A gente prefere servir o pedido da maioria. E melhor do que isso. Para quem não me segue ainda. Meu Instagram. Arroba prof.diegopureza. Lá nós sempre mandaremos a agenda antecipada. Os convidados que já toparam vir. Com os dias e horas que nós apresentaremos para vocês as transmissões. Para você participar aí no chat. Tudo mais. Então sempre que nós colocarmos lá o próximo convidado. Vocês podem nos comentários colocar em perguntas. Porque as melhores perguntas nós traremos aqui para os próprios convidados. E destacaremos. Você. Destacaremos quem fez essa pergunta. Exatamente. Põe lá as perguntas que vocês querem que nós façamos para os convidados. E põe também os convidados que vocês querem que a gente traga aqui para o podcast. Marquem eles. Para eles serem notificados. E a gente também já chegar com um convite ali no privado. Beleza? Galera. É isso aí. Já se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Que eu tenho certeza que esse projeto vai agregar em muita vida de vocês. E num horário de descanso. Sempre. Ah, passou o estudo. Deu uma pausa. Assiste lá um bate-papo para manter a motivação em alta. A inspiração. Que eu tenho certeza que vai agregar muito para vocês. Beleza? Galera. Um grande abraço. E até a nossa primeira entrevista. Até lá.